Alagoanos e alagoanas, eu trago na minha história pessoal momentos familiar, privado e momentos como homem público. Em todos esses, é possível identificar traços de personalidades marcantes, como procurar ser justo e manter a palavra. Devemos mantê-la sempre, onde nada justifica modificar a palavra dada. Amo meus familiares, sempre minha base e amo Alagoas, minha terra. Faço essa nota para deixar claro minhas declarações recentes, repito, recentes, transmitidas por veículos de imprensa e redes sociais. São verdadeiras e de minha plena consciência e vontade. São difíceis de serem dadas, doloridas, pois envolvem um filho meu, mas são necessárias. Diante do quadro atual político da certeza da influência de terceiros sob o atual governador do Estado, meu filho, antes e também agora, não podia me calar. Conhecendo quem influencia Paulo e temendo por Alagoas, decidi alertar os meus conterrâneos pelos riscos que correm o presente e o futuro de Alagoas. Sou pai, sou avô, sou irmão, sou amigo, sou alagoano com raízes sertanejas. Atuei politicamente por esse Estado por décadas, ocupando diversos cargos de relevância. E ainda atuo, pois a democracia nos ensina que a participação popular deve ser sempre exercida e principalmente nos momentos eleitorais. Pois nesses momentos avaliamos o passado, desejando um futuro melhor. Como eleitor, como cidadão, como pai, entendo que não podia me calar. Mesmo consciente que nunca me calei quando a justiça me procurou ou me ouviu, ou quando outra vez precisar me ouvir. Entendo que aos filhos tudo, principalmente o perdão, mas nunca a omissão. E necessariamente quando essa omissão prejudicaria terceiros e aos meus familiares, principalmente a ele, Paulo Dantas. O futuro deve ser sempre para melhorar, nunca para piorar o que errado já está. Entendo que devemos pagar o preço do erro, mas nunca o preço de se manter presos nos erros. Um dia Paulo entenderá esse meu posicionamento como algo necessário em sua vida. Agora espero que Alagoas escute e avalie. O futuro precisa corrigir práticas que dificultem a vida de milhões de alagoanos. Agradeço a...